Olá, exploradores da diversidade botânica e amantes da natureza. Sejam bem-vindos ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos embarcar em uma jornada global fascinante enquanto exploramos alguns dos mais incríveis jardins botânicos ao redor do mundo. Se você é apaixonado por plantas exóticas, paisagens deslumbrantes e uma variedade de ecossistemas botânicos, este vídeo é para você. Prepare-se para uma viagem virtual por alguns dos tesouros verdes mais espetaculares do planeta. Sem mais delongas, vamos começar essa aventura botânica. Jardins botânicos ao redor do mundo 1. Jardim Botânico de Singapura, Singapura Este jardim tropical é um espetáculo de cores, texturas e fragrâncias. Explore suas estufas, como a Cloud Forest, que simula um ecossistema de montanha, e a Flower Dome, repleta de flores de todo o mundo. 2. Jardim Botânico de Kehl, Londres, Reino Unido Um dos mais antigos jardins botânicos do mundo, o Kehl oferece uma coleção impressionante de plantas, estufas históricas e até mesmo um jardim de inverno com palmeiras e plantas exóticas. 3. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Brasil Cenário de uma rica biodiversidade, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro abriga uma extensa coleção de plantas tropicais, orquídeas e árvores centenárias, incluindo a famosa palmeira imperial. 4. Jardim Botânico de Montreal, Canadá Com uma variedade de jardins temáticos, o Jardim Botânico de Montreal é um deleite para os amantes de plantas. Não perca o Jardim Chinês, o Jardim Japonês e a famosa coleção de lírios. 5. Jardim Botânico Nacional da Austrália, Canberra, Austrália Rodeado pela beleza natural da Austrália, este Jardim Botânico destaca a flora nativa do país. Explore suas trilhas e aprecie a exibição de plantas que representam as diversas regiões australianas. 6. Jardim Botânico de Brooklyn, Nova York, Estados Unidos O Jardim Botânico de Brooklyn é um refúgio verde em meio à agitação da cidade. Seus jardins incluem o famoso Cher Esplanade, com uma profusão de cerejeiras em flor na primavera. 7. Jardim Botânico de Kirstenbosch, Cidade do Cabo, África do Sul Situado contra o pano de fundo majestoso da Montanha da Mesa, o Jardim Botânico de Kirstenbosch exibe a flora única da África do Sul. Caminhe pelas trilhas e aprecie vistas deslumbrantes. 8. Jardim Botânico Nacional de Pequim, China Este jardim botânico expansivo abriga uma coleção impressionante de plantas chinesas e estrangeiras. Seus diversos jardins temáticos proporcionam uma experiência botânica rica. E assim concluímos nossa viagem pelos jardins botânicos ao redor do mundo. Espero que essa excursão virtual tenha despertado sua curiosidade botânica e inspirado você a explorar esses tesouros verdes pessoalmente. Se gostou desse passeio, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que amam a natureza e se inscrever para mais conteúdos botânicos. Até a próxima, exploradores do reino vegetal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!